Você já saiu? Paulo, diga para a gente, qual é a sua expectativa para o transporte do ano que vem, para esse final de ano? Como é que está o negócio do transporte aí do seu carro? O momento está bem com a gente também. Estava indo mais ou menos, desde o dia para cá, estou ruim, no final de ano fica ruim, mas a gente não está... E você acha que para o ano que vem as coisas devem melhorar? Qual é a sua expectativa? Não, a esperança é o que morre, mas na verdade está difícil. Tinha um pessoal aí que fica envolvido por 30 horas e eu acho que está esperando. Ele é hora do que ele que está, não vai dar para o que ele não. Você transporta o que? Transporta o que? Transporta o transporte. E a praça costumava durar um pouco o prédio. O prazo de período que vai ser? A partir de fevereiro, certo? É, acredito que no final de fevereiro, março, né? É para dar uma melhoradinha, mas é coisa rápida também. Porque... Eu vou dar um exemplo para o seguinte. Do ano passado, nessa época eu estava transportando... Eu estava transportando pra Minas nessa época, agora estava 130 o prédio de 75. No momento agora está 130, 110. E o retorno... Era um 80, hoje está 60. No momento a gente está pagando para trabalhar, na verdade. O que você acha que poderia ser feito para melhorar essa situação? Olha, eu penso o seguinte. No momento, o problema nosso que não vai fazer greve e parar a estrada, eu acho que isso aí não é bom. Eu acho que tem que ser tabelado o valor da transportadora para ela ter o serviço dela, para ganhar o valor certo, o porcentagem, e passar o frete de quilômetro rodado aí, para o caminhoneiro aí, para o carro propondo, né? É para as empresas. Tem o frete tabelado. Tem frete de ida e volta, né? Tem o valor certo. E a transportadora, ela tem que ter um gancho. Então, o negócio de chegar na safra, por causa de bater no serviço, cometa o frete. Depois que passou a safra, já sem a entrevista, cometa o frete. Então, tem que ser tabelado. Tem um serviço tabelado para o ano inteiro, um litro igual, também no preço. E todo mundo investe em uma estabilidade. A venda, a pessoa faz um financiamento, o banco, a concessionária, né? O que oferece. E depois, no momento tá bom, aí passa uns dois, três meses, fica ruim. Não consegue pagar o financiamento, não consegue... Aí, você tem um país, né? Então, no momento, eu acho que tem que ter essa mudança. Não adianta fechar a estrada aqui. O problema está na transportadora e na sua empresa. Eu tive que pegar um serviço certo, um valor certo. Mas continuar trabalhando direto. É o começo. No momento, não adianta a pessoa. Ah, que vai melhorar agora. Passa dois, três e meio, basta o frete. É ponto volta de novo. Não tem estabilidade. Importante é estabilidade. Estabilidade, tem estabilidade. Então tá aí, pessoal. O Heraldo é o primeiro caminhoneiro a participar aqui do nosso projeto. As estradas falam. O Heraldo fala. A Mercedes ouve. E a revista Carga Pesada publica. Durante o dia todo, vamos estar aqui registrando a opinião dos caminhoneiros. Até mais.